Olá, eu sou o Mílio, que hoje vai falar da história do cara que foi contratado pela polícia pra prestar o serviço de comunicação telepática com animais e uma situação que aconteceu aqui no Brasil de uma pessoa que a família achou que tinha batido as botas e o final você não vai imaginar Assista esse vídeo até o final, tem certeza que depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando Gente, não era só levar um celular? Vamos ao vídeo Pra começar esse vídeo vamos primeiramente pra Bolívia porque é de lá a notícia sobre esse cara que se comunica telepaticamente com animais que é o novo contratado da polícia de lá pra tentar recuperar animais perdidos Olha essa história Inclusive isso está fazendo com que a polícia de lá vire chacota sabe que as pessoas zoem a polícia por essa contratação e também está deixando as pessoas pistolas porque isso é pago com dinheiro público Mas como que é essa história completa? A situação é a seguinte, tinha uma mulher, uma boliviana que ela ia trabalhar em outro país ela ia trabalhar na Irlanda e sendo assim ela ia passar algum tempo na Irlanda assim ela queria então levar junto com ela o seu gatinho como animal de apoio porque hoje em dia você pode viajar com seu bichinho no avião de um lugar para o outro desde que seja certificado que aquele animal é o seu bicho de apoio é um bichinho ali que te deixa mais confortável com o ambiente que é a sua companhia então você não vai levar alguém com você você pode levar esse bichinho com você que é o que vai te ajudar nos momentos que você precisar porque você tem aquele bichinho ali do seu lado só que para certificar isso não é necessário aí alguns documentos e para conseguir essa documentação ela tinha que fazer uma viagem dentro da Bolívia mesmo ela ia da cidade de Tarija para Santa Cruz de la Sierra uma viagem interna dentro da Bolívia nesse trajeto aconteceu algo que os donos de bicho mais temem que é o que? como o gatinho dela, que é esse que você está vendo, o gato Tito ainda não estava certificado como um animal de apoio ele teve que viajar na companhia aérea no setor de cargas e não dentro do avião com ela essa companhia aérea que ela usou é uma companhia aérea estatal é uma companhia nova que surgiu em 2007 e atualmente é ela que controla, é ela que faz a maioria desses voos internos de um estado para outro e tal, dentro do próprio país como ela não tinha esse certificado de que era animal de apoio ela não tinha como negar que o gato fosse aí nesse setor de carga então foi lá, fez a viagem de Tarija para Santa Cruz só que chegando em Santa Cruz, ela chegou lá para esperar a bagagem que viria as malas dela e tudo mais e também o gatinho, para poder retirar o gatinho junto com as cargas para a surpresa dela, a gaiolinha onde vai o gato a caixinha de transporte estava vazia o gato não estava junto com ela ela ficou obviamente desesperada, porque é o bichinho de estimação dela começou a perguntar para todo mundo do aeroporto cadê meu gato, que não sei o que foi na companhia aérea falando, vocês tem que dar conta do meu gato tem que falar onde ele está, cadê meu gato que era para chegar aqui junto com a minha bagagem, não chegou e tudo mais e aí a companhia aérea foi investigar o que tinha acontecido se o gato, sei lá, estava perdido dentro do avião se na hora de tirar a caixinha lá, ele pulou para dentro do avião de algum jeito, conseguiu sair da caixa entrou no avião e está perdido por lá se ele saiu na pista de decolagem do avião no aeroporto inteiro ele foi procurado e o gato não foi achado concluiu-se então, que a investigação teria que ser feita onde? da onde ela partiu, se o gato não estava perdido em algum canto lá e acabou não entrando no avião então foi feita também essa pesquisa no aeroporto de onde ela veio e nessa pesquisa se concluiu que o gato realmente estava perdido ele conseguiu sair da caixinha de transporte mas não chegou a entrar no avião não chegou a decolar mesmo assim, alguém achou que poderia só colocar a caixinha de transporte vazia lá e depois se vira, né? alguém fez isso e aí começou-se então uma investigação para procurar esse gato o caso virou notícia porque, né? é um caso extremamente bizarro da companhia perder um bichinho de estimação de uma pessoa que estava desesperada para tentar cadastrá-lo como um animal de apoio e também por ser uma companhia aérea estatal virando então notícia vários esforços foram feitos para tentar localizar o gato outras companhias aéreas, segundo as matérias ajudaram também a procurar o gato pelo aeroporto a polícia procurou na redondeza voluntários começaram a ajudar foi aquela busca inteira, completa na cidade onde o gato deveria ter decolado no avião e não acharam o gato e agora com uma nova tentativa a polícia fez o que? falou que num esforço maior para tentar achar o gato contratou um... como é que chama a palavra que eles falam? um comunicador interespécies na esperança de encontrar o gato detalhe que é o próprio cara que se chama de comunicador interespécies e diz que consegue mesmo a distância saber se o gato está bem se o gato está mal o que o gato deve estar pensando nessa hora não é porque ele acha que conhece os instintos do gato e vai saber o comportamento dele, não é porque ele se comunicaria com o gato assim, a distância esse é o tipo de serviço que a polícia de lá está pagando para procurar o gato por isso que as pessoas estão pistolas imagina pagar isso com dinheiro público um comunicador telepático de interespécies pois é até o momento o cara só falou que o gato está bem por enquanto, né? porque falou que ele também aparentemente ainda não comeu e não tomou água mas que ele está bem, está vivo só não sabe dizer onde ele está ele só entende que o gato está por aí né? ou seja, não ajudou em nada o gato continua perdido essa é a notícia é muito bizarro pagar por esse serviço a polícia pagar por esse serviço paga um investigador, né? para achar o gato paga um cão farejador cão farejador deve achar esse gato eu acho que acha próxima notícia bizarra olha essa aqui aconteceu no Brasil e é recente tudo se passou em Piúma no sul do Espírito Santo onde a família desse rapaz aí que virou matéria no jornal local ficou desesperada recentemente com o que tinha acontecido com ele quando foi numa segunda-feira ele saiu para pescar o nome dele é Maciel ele tem 41 anos e costuma pescar em alto mar quando ele fica em alto mar normalmente ele fica incomunicável não sei exatamente porquê se é uma limitação tecnológica isso, né? se ela não funciona o celular lá, né? se ele não tem um rádio comunicador não sei porquê eu sei que ele fica incomunicável segundo as matérias deve ter algum motivo plausível para isso e aí o que aconteceu? nesse dia que ele foi pescar em alto mar lá na cidade de Piúma, né? na redondeza ali onde ele morava aconteceu uma treta louca teve uma briga de quem com não sei quem que as matérias não explicam exatamente o que aconteceu mas é dito que alguém bateu as botas nesse dia alguém já era alguém foi para o caixão e nesse momento dessa confusão toda ali na redondeza onde ele morava uma pessoa que viu que o que aconteceu ali na frente dela e tudo mais foi correndo para a casa desse cara falar ó, seguinte sabe o Marcel que saiu para pescar hoje cedo? pois é morreu falou para a família que a vítima da treta que tinha acontecido na cidade era ele e aí a família obviamente ficou desesperada, né? que ninguém está esperando a notícia dessa o rapaz de verdade sai para uma pescaria de manhã pretende voltar à tarde e do nada de uma hora para outra se alguém fala que ele estava na cidade saiu uma treta e aconteceu isso com ele ninguém estava esperando e aí alguns familiares então foram correndo lá ver o que tinha acontecido e tudo mais já tinha polícia, né? porque foi uma treta louca mesmo chegando lá a família não conseguiu ver exatamente como ele estava conseguiram ver um topinho da cabeça assim, sabe? meio de longe e tal um pouco tom de pele e aí falaram nossa, morreu mesmo olha só quem ia imaginar que ele estava aqui não estava lá em alto mar pescando por que foi mentir onde estava, né? ninguém conseguia entender por que ele estava ali e por que tinha acontecido aquilo com ele nas palavras de um dos familiares ó, abre aspas chegaram lá em casa e falaram olha, seu tio está morto foi aquele desespero aí a minha mãe e o meu irmão foram lá mas os policiais não deixaram eles entrar eles só viram a cabeça dele a cabeça estava suja o cabelo era idêntico do meu tio e a cor negra também isso quem falou foi uma sobrinha deles confirmado então até aquele momento que ele era a vítima realmente que a família começou a fazer os trâmites para a liberação do corpo para fazer velório, né? para preparar caixão esse tipo de coisa e eles nem tinham dinheiro para fazer isso eles precisaram de pedir ajuda para conseguir pagar esse tipo de serviço conseguiram fazer esses trâmites chegou no dia seguinte então era a hora do velório, né? estava lá o caixão no lugar com aquelas flores e tudo mais e aí chegou o momento de dar aquele último adeus que é normalmente quando abrem o caixão as pessoas vão lá dar uma olhadinha faz as suas preces dar as suas condolências e tudo mais nesse momento que abrir a tampa a mãe dele foi lá para dar um último adeus quando ela chegou para olhar lá quem estava lá dentro ela falou gente esse aqui não é meu filho não mas ela não falou calma assim ela estava desesperada porque até então achava que era o filho dela porém com essa desconfiança mais gente começou a olhar meio atentamente será que a mãe está falando que não é será que ela está tão desesperada que ela não quer acreditar coitada não quer acreditar que o filho foi mas é assim mesmo acontece coitada passar por isso não é fácil mas outras pessoas começaram a olhar e pensar gente não está parecendo ele mesmo não será que muda tanto não é possível que mudou de ontem para hoje e mais uma vez nas palavras de um dos familiares abre aspas as pessoas disseram que não era Maciel mas aí o meu irmão disse que era e voltaram com o corpo para a igreja para fazer o velório o corpo voltou duas vezes para a igreja e na segunda a ficha de que ele tinha realmente ido caiu para nós eu comecei a chorar comecei até a passar a mão no morto no entanto outra amiga do pescador foi nesse velório e disse que o Maciel que era a pessoa que todo mundo achava que estava lá empacotado não tinha uma tatuagem que aquela pessoa tinha aquela pessoa que estava lá tinha uma tatuagem com o nome escrito André Andréia e ninguém nunca viu essa tatuagem no Maciel provavelmente a família dele saberia se ele tinha ou não essa tatuagem se o Andréia não deve ser algo que ele conseguiria esconder por bastante tempo assim se fosse o caso de esconder foi aí então que alguém decidiu checar se quem sabe o Maciel não estava lá realmente pescando ainda porque ele saiu de um dia para pescar lembrando que ele não tinha voltado de noite então né você acredita que realmente quem estava ali era ele mas aí vira a tatuagem e falaram não tem essa tatuagem a mãe olhou e falou não isso aqui não é meu filho foram checar então mas lembrando que ele estava incomunicável qual foi a tentativa que eles fizeram então entrar em contato com alguém da comunidade perto da onde ele costumava pescar mesmo que não conseguisse falar diretamente com ele lá em alto mar falando com alguém da redondeza ali que costuma ver ele por lá conhece ele e tudo mais essa pessoa poderia garantir se ele passou por lá se ele foi pescar se ele já tinha voltado ou não e conseguiram falar com alguém dessa cidade através de um rádio falaram com uma colônia de pescadores que confirmou que o Maciel tinha sim ido pescar a sobrinha dele chega a contar o seguinte ó quando conseguimos contato com o meu tio ele disse assim gente eu tô eu tô aqui trabalhando entendeu não tô morto não e aí a confusão que parecia ter terminado na verdade não tinha terminado porque cessou ali aquele velório né ou seja o rapaz daquela família tava vivo confirmou que tava pescando lá no alto mar mas quem era que tava ali e a família dessa pessoa o que tava acontecendo até agora pois é a família dessa pessoa que tava lá realmente estava procurando por ele ó a matéria diz que a pessoa que tava lá se chamava Claudemir uma pessoa de 36 anos e que uma jornalista que tava nesse velório acabou identificando essa pessoa porque conhecia a família dele né e aí conseguiu contato com a família dele que tava até aquele momento procurando ele segundo a polícia eles só liberaram aí pra essa família fazer o velório porque alguém supostamente da família dele né foi lá e confirmou não é tal pessoa e tal eu não sei se tava com o documento não sei se tiraram digital ou não né qual foi a circunstância mas acabaram liberando porque um parente confirmou visualmente que era a pessoa é claro que maiores detalhes estão sendo investigados né porque isso não é uma coisa que deveria acontecer porém aconteceu uma família ficou aliviada porque o parente tá vivo a outra infelizmente não teve essa mesma situação porque acabou que tava procurando uma pessoa e a encontrou como a encontrou então em partes a situação tá resolvida né falta agora investigar como que permitiram tudo isso começasse se tivesse feito a digital né pela digital não dá pra saber ah essa aqui é tal pessoa essa aqui é tal pessoa né dava pra identificar se tivesse ali uma perícia maior dava pra identificar será que fizeram até que ponto será que fizeram esse trâmite direito ainda não sabemos e você imaginar que a polícia agora tá pagando um telepata pra falar com animais pra procurar um gato e o rapaz coitado foi trabalhar e de repente falaram que ele tinha batido as botas não é pra ser engraçado mas quem manda a vida ser uma comédia deixa o seu like assistindo os vídeos do canal até o próximo vídeo e tchau